2 e 1, 3 2 e 1, 3 2 e 2, 4 2 e 3, 5 2 e 4, 6 2 e 5, 7 2 e 6, 8 2 e 7, 9 9 para nada 2 e 8, 10 9 para 1 2 e 9, 11 9 para 2 10, 12 9 para 3 Vai, 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 menina Escrever no quadro Ponha 10 em cima E o 2 embaixo Passe o traço e some Veja o resultado Caramba, quero ver Quero ver Esse meu braço crescer Todo mundo estudando E o progresso aumentando 2 e 1, 3 2 e 2, 4 2 e 3, 5 2 e 4, 6 2 e 5, 7 2 e 6, 8 2 e 7, 9 9 para nada 2 e 8, 10 9 para 1 2 e 9, 11 9 para 2 10, 12 9 para 3 2 e 1, 3 2 e 2, 4 2 e 3, 5 2 e 4, 6 2 e 5, 7 2 e 6, 8 2 e 7, 9 2 e 9, 9 para nada 2 e 8, 10 9 para 1 2 e 9, 11 9 para 2, 10 12, 9 para 3 Vai, vai, vai menina Escrever no quadro 10, 10 para o outro Ponha o 10 em cima E o 2 embaixo Passo um traço e some Veja o resultado Caramba, quero ver Quero ver Este meu Brasil crescer Todo mundo estudando E o progresso aumentando Caramba, quero ver Esse meu Brasil crescer Todo mundo estudando E o progresso aumentando Caramba, quero ver Esse meu Brasil crescer